Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, desculpa a cara de bolacha Mas é que eu estou com muito, muito sono Eu passei a noite todinha em claro A noite todinha em claro A minha cachorrinha mais novinha Ela tá com anemia E ela pegou uns parasitas Carrapato, né gente? Então a gente tá tentando eliminar da casa Das outras cachorras Interior, tendo essas coisas, né? Fazer o que? E como elas são tudo peludinhas Eu tô tendo que tosar todas no pelo No pelo, assim, no couro mesmo E ela tá com anemia E eu tô bem abatida Porque eu passei a noite em claro Em claro, gente Uma, porque eu achava que qualquer carrapato Podia subir na cama e pegar em mim E outra, porque eu tava preocupada com ela Porque ontem, anteontem ela vomitou Então eu tava bem preocupada com a saúde dela E eu acordei 4 horas da manhã pra dar comida pra ela E eu tô preocupada Mas esse não é o assunto do vídeo, não Hoje, a gente tá aqui na imobiliária O Eduardo veio conversar com a imobiliária Porque eles aumentaram o aluguel Primeiro eles mandaram um boleto super Com 100 reais a mais, né? E depois veio a notificação que era o aumento anual Então a gente veio aqui pra pedir Ou pra pedir Pra permanecer com o mesmo valor Até mais ou menos abril Que eu creio que o Eduardo vai arrumar emprego Ou eu tô afim de hoje ver umas casas Sem compromisso, né? Porque hoje a gente vai fazer a proposta De permanecer com o mesmo valor Ou a gente vai se mudar E eu também quero ver outras casas Porque independente de permanecer ou não Até abril Eu não quero ficar pagando esse valor Porque essa casa é muito bonita Mas ela é nova, né? E quando a gente mudou A gente não teve muitas escolhas Ou era isso Ou era mais caro que isso Porque foi final de ano Fim de ano Todo mundo muda Todo mundo quer casa Então só sobrou as caras pra gente Só as casas caras Então a gente pegou essa de cara Foi a primeira que a gente viu A primeira que deu Então eu acabei Vou colocar vocês aqui Não sei se não caí Então foi a primeira casa Foi a primeira não, né? A gente já tinha procurado casa Por todos os lugares E as casas mais baratas Assim, bem mais barato 300 reais mais barato 200 reais mais barato Já tinha alugado Então só sobrou a minha A minha na época A gente era até 300 reais mais caro Do que eu pago hoje Aí eu ofereci 100 a menos Ele não quis Ele tirou 150 E aí ficou por isso Como o Eduardo logo arrumou emprego Então a gente conseguiu pagar E foi levando Mas agora tá meio difícil, né? E então ele quis voltar pra esse valor inicial Chegou a baixar mais Porque o aluguel caiu no meio do ano Mas eu não tô achando muito puxado, sabe? E eu tô afim de ver outras casas Uma casa até menor se possível A gente vai acabar vendendo um carro, né? A gente vai vender Provavelmente vai vender esse carro aqui Então pode ser uma casa menor E o importante, gente É a gente não ficar passando apertado Nem ficar passando por necessidades desnecessárias Entende? Por causa de uma casa maior Quem paga aluguel vai me entender, né? A minha casa A minha casa própria Tá ocupada Por isso que eu não volto pra lá Eu também não gostaria de voltar Eu gosto de morar aqui no interior Gente, eu tô travada aqui, ó É tanto nervoso Que eu não dormi E eu tô com isso aqui travado Mas, enfim Então eu já subi na imobiliária Eu já vou falar com a responsável do nosso bairro, né? Porque é assim aqui E eu vou entrar Não vou poder filmar nada lá dentro Porque é um monte de... É bem grande, né? É um... Bem grande e bem amplo E eu só vou entrar E se der pra filmar alguma coisa Eu filmo, claro Mas eu pretendo dar uma olhada em algumas casas Então vamos lá ver Ai, gente Tô respirando um pouco mais aliviada O Edu entrou lá Conversou com a mulher Ameaçou sair da casa E a gente sempre foi um bom inquilino, né? A gente pagou sempre em dia Por mais que a situação esteja um pouco difícil E aí eles resolveram... Falou com o dono Ela ligou com o dono na nossa frente Porque eu entrei também E ele aceitou Manter a casa com desconto Porque a gente sempre pagou em dia, gente Em compensação O nosso inquilino lá Da outra casa Da nossa casa Já tá com dois, três meses com aluguel atrasado E isso tá prejudicando a gente Porque, né? O de lá paga o de cá E... Então Eu tô bem feliz Não bem feliz Mas mais tranquila Por vários motivos A casa é grande A casa é boa E o preço tá justo Tá legal Tá ótimo As coisas tão difíceis no país Tá muito difícil Pra quem paga aluguel Eu não sei Como que as pessoas estão fazendo Pra pagar aluguel Porque a nossa sorte Que a gente tem uma casa própria Que está alugada Mas eu não sei Como que os pais de família Estão fazendo Pra pagar aluguel Eu vou fazer curso de manicure Pédicure Esse ano Não vou fazer de graça Vou tentar fazer de graça Pra ver se eu levanto renda Também Eu já falei pra vocês O canal Eu recolhi o dinheiro do canal De dois anos Eu recolhi Não foi Tipo assim Não dá nem um salário Dá um pouco mais de um salário mínimo Eu demorei dois anos Pra recolher o dinheiro do canal E eu tava sem câmera Sem celular Sem nada E aí achamos melhor Investir num celular bom Pra mim ficar gravando Porque não adianta gente Eu não sei gravar Eu não sei não Eu tenho preguiça De gravar com a câmera E editar no computador Não é só preguiça É porque gasta muito tempo E como vocês sabem Eu não tenho muito tempo Eu não paro em casa Então É fora de mão pra mim Ter uma câmera Agora Então Eu prefiro editar no celular Eu Acho melhor editar no celular Porque eu já gravo Já edito E eu subo Vocês podem perceber Que eu tô colocando mais vídeo agora Porque eu já edito Já coloco no canal Então Eu não vivo no canal Não me dá dinheiro por mês Não me dá dinheiro A cada dois meses Não me dá dinheiro A cada seis meses O que junta É muito pouco Muito pouco mesmo Nesse Tipo Muito pouco Acho que se Se der seis meses Eu vou falar pra vocês Eu sei que muita gente Não gosta de falar Mas eu não ligo Eu não ligo Eu sou uma pessoa bem Relax com isso Seis meses Seis meses Não me dá Nem trezentos reais De youtube Seis meses Seis meses Não dá nem trezentos reais Quanto mais um mês Dá trezentos reais Não dá O meu canal é muito pequeno Então eu vou ter Então eu vou ter que me virar Nos trinta Pra ajudar o Edu Até ele arrumar o emprego E a gente vai agora Ver um apartamento Porque eu fiquei muito curiosa Com esse apartamento Porque ele tá barato Tem Não sei se é dois Ou três dormitórios Tem piscina O condomínio é barato Resumindo O valor dele Dá o valor da casa Que eu pago Só que tem a piscina E tem a segurança Do condomínio Então a gente Tá indo lá Ver esse apartamento E eu vou filmar pra vocês Tudinho E eu vou filmar E eu vou filmar Deixa eu ver Deixa eu ver Esse daqui é o não é Esse aqui é o não é Mas deve ser Deixa eu ver Esse aqui é o não é Esse aqui é o não é